Quer aprender a fazer um cappuccino fit? Essa receita é bem fácil e fica muito cremoso. Primeiro a gente vai colocar 50 ml de café expresso ou um coado bem forte. Depois a gente vai colocar uma colher de chá de chocoque, que é um polivitamínico sabor chocolate e sem açúcar. Agora a gente vai colocar 100 ml de leite vegetal quente num copinho pra bater com o mixer até ficar bem espumoso. Agora que ficou bem espumoso é só colocar o leite aqui com a espuminha e finalizar com um pouquinho de canela. E tá pronto! Agora é só tomar. Ah, é bom demais! E aí, me conta nos comentários se o de vocês ficou cremoso também e se inscreve no canal! E aí E aí E aí E aí